E com a história da Mariana, queremos falar o quanto é importante essa história, não só para os afrodescendentes, mas também para o mundo, para saber. Bom dia, Mariana. Bom dia. Eu acho que o ponto mais importante hoje desse resgatado cultural é principalmente para que as nossas crianças cresçam tendo um novo sentido de educação. Para a gente pensar a nível de tudo, o meio ambiente, a cultura, a valorização do patrimônio, se a gente não conhece de onde a gente veio, as nossas raízes, isso fica muito perdido. O que se estuda, o que se lê nas escolas acaba ficando de alguma forma sem uma internalização, sem que aquilo encontre significância em quem nós somos. Então, esse trabalho que os pretos novos realizam, ele traz de encontro as nossas raízes. Então, para a gente pensar em que Rio de Janeiro, que cidade que eu quero, eu tenho que saber que cidade se foi projetada. A gente vai falar de combate ao racismo, mas com toda uma estrutura racista que eu não consigo identificar se eu não sei de onde eu vim. Então, eu acho que a premissa básica do trabalho do pretos novos é isso, é dar significado hoje de quem nós somos, baseado naquilo que nós já fomos e que ainda somos e seremos futuramente. Por que esse projeto traz de novo para os historiadores? Na verdade, ele traz tudo de novo, porque o que a gente aprende dentro das universidades é uma história baseada nos modelos eurocêntricos. Então, o que pretos novos, todo esse estudo arqueológico vem trazendo, é uma nova forma de se compreender, de se fazer história. Hoje, por exemplo, nós temos uma valorização muito maior da história oral, que há 20, 30 anos atrás não havia tanto. Hoje, as universidades, elas têm essa grade como obrigatória e principalmente baseado na história africana. Muito obrigada. Fica então aí de casa e acompanhe mais sobre o museu de pretos novos. Obrigada.